A história da família nossa aqui na região começa em 1840. A história é longa, né? A gente tá falando aí de 180 anos de história. Só que é até difícil falar, né? Porque assim, tudo na minha vida, assim, eu devo ao meu pai e à minha mãe, assim, os ensinamentos. Depois que ele se foi, em julho de 17, eu que faço isso, eu todo dia, eu vou no... Difícil lembrar. Essa forma dele passar, incentivar a gente e dar liberdade pra gente desde cedo, isso foi muito importante pra nossa formação. Hoje, eu e meus irmãos, né? Nós somos muito mais irmãos do que sócios. Aí a surpresa nossa é que no primeiro concurso que a gente participou, de cafés especiais, a gente ganhou o prêmio em primeiro lugar. Tem até uma frase que permeia isso tudo no nosso negócio. O nosso negócio é a tradição de inovar em família. O nosso trabalho, que vem sendo feito, assim, ao longo dos anos, mostra que a gente tá no caminho certo. Eu acho que o básico do básico mesmo, você sabe o que que é? É você trabalhar direito e sempre fazendo o bem pra todo mundo. Quem faz o bem, colhe o bem. A gente tenta sempre fazer tudo com muito carinho e preparando as crianças também pro futuro. A gente tenta sempre fazer tudo com muito carinho. Legenda Adriana Zanotto